E depois de muita indecisão, o Réveillon do Rio de Janeiro foi confirmado, mas com algumas restrições. Hoje a Prefeitura divulgou as regras para as comemorações de fim de ano. Vai ter festa, mas ainda não será como antes. O maior Réveillon do país está confirmado, só que com muitas restrições. As regras vão do comprovante de vacinação até a interdição de transporte público. Tudo para evitar que a orla carioca vire um mar de gente. Eu acho que tem que ter a festa, sim. Cada um aproveita com muita segurança, sem aglomerar. É cada um no seu cantinho, todo mundo de máscara, usando as medidas de segurança é o importante. A confirmação do Réveillon em Copacabana foi polêmica. No início do mês, a Prefeitura chegou a afirmar que não faria festa. Mas os comitês científicos do município e do estado analisaram a proposta para a realização apenas da queima de fogos. E autorizaram o evento desde que algumas normas sejam seguidas. Hoje, em uma coletiva, elas foram anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes. Ao todo, serão 10 pontos de queima de fogos em várias partes da cidade. O que nós imaginamos ao ter 10 pontos espalhados pela cidade, é que as pessoas possam ter pontos próximos às suas casas, e não o façam com grandes deslocamentos. Na praia de Copacabana, nada de palco para shows. Um DJ vai fazer uma apresentação pela internet. E a música será reproduzida em 25 torres espalhadas pela orla da Zona Sul. As restrições nos transportes públicos são as medidas mais duras. As estações de metrô que dão acesso à Copacabana serão fechadas às 8 horas da noite do dia 31. O trânsito de carros e táxis só será liberado para os moradores e turistas hospedados na região. As áreas de estacionamento também serão interditadas. E os hotéis, bares e restaurantes serão obrigados a exigir os comprovantes de vacinação para todas as pessoas. Aqueles que não se vacinaram não terão muito o que fazer aqui no Rio, eventualmente até enfrentando o dissabor de não ter onde dormir. E não adianta xingar. Para este epidemiologista, que faz parte do Comitê Científico do Estado, a realização do Réveillon com as normas determinadas é uma forma segura de se fazer uma das mais tradicionais festas do Rio. O grande diferencial deste ano para o ano passado chama-se vacina. Então, é um presente que a gente ganha à sociedade por termos aderido maciçamente à vacinação.